Olá pessoal, meu nome é Humberto e sejam bem-vindos ao Mundo do Bob e hoje vamos fazer arte ou simplificando vamos desenhar só que será um desenho especial porque vamos usar estas canetas aqui que são especiais de porcelana e então vamos pintar este prato e elas são bem importantes por serem especiais assim em porcelana como por exemplo, a gente fazendo com elas, a gente pinta ali e ela fica se a gente tentasse com outra com um permanente, a gente ia fazer, ia grudar só que aos poucos a gente ia comendo a comida e ia junto essa tinta e não é bom comer tinta permanente, por isso que essas canetas foram especialmente feitas para isso só que para que elas funcionem tem que ter um segredo o segredo é, depois de você fazer a sua arte, você tem que colocar o objeto que será o prato no forno e é isso que vamos fazer o desenho que eu vou fazer é o logo do canal então eu vou fazer aqui um rascunho um círculo primeiramente um anel vocês já devem ter visto este logo que é o planeta do mundo do Bob então aqui, essas partes aqui seriam tipo as regiões mágicas o anel com escrito mundo do Bob e aqui os seis planetas de origem B dos personagens F dos filmes H das histórias e aqui do outro lado L das lendas o P de psíquico da magia e o que contorna tudo o universo então eu fiz aqui um bré me rascunho aqui do planeta do mundo do Bob que vocês já devem ter visto na camiseta personalizada em caderno lá na mesa da outra casa então vamos ao prato antes eu só vou fazer aqui algumas marcações para eu poder me guiar como por exemplo fazer um círculo e depois perceber que tem uma linha atravessando ali o anel então primeiro eu vou definir aqui então quatro dedos aqui pronto centralizado colocar para cima e começar a fazer a linha terminei aqui com o lápis agora a hora que acho que eu vou ter que caprichar mais acho que vai demorar bastante para eu deixar ele tudo perfeitinho e bonitinho passar as canetas por cima deste rascunho antes de começar eu preciso chacoalhar as canetas aqui por acho que uns 20 segundos então vamos começar a água tem que fazer aquelas coisas antes de usar daquelas apertadas aqui já fiz vermelho agora o azul a mesma coisa fazer as apertadas antes de começar a gente pegar ali o gorilho e fazer ae ae E já terminei aqui o prato Ele fazer toda essa aventura não foi tão fácil quando parece ser Por causa que se a gente passar o dedo, ele faz um borrão Então pra consertar ele vai ser bem complicado Você tem que ajeitar ali uma parte, às vezes faz outra Então é bem complicado Então evitem o máximo possível de errar Vão com calma, venhando por mais que demore um monte Por causa que eu demorei bastante pra poder fazer os círculos perfeitos e tudo Então vamos levar lá pro forno Agora, como nas instruções aqui das canetas Tem que ficar 90 minutos no forno a 160 graus Então, abrir aqui Colocar o pratinho Fechar Colocar aqui 160 graus E agora Eu vou colocar um despertador no meu celular Pra poder me avisar quando o prato já estiver pronto Opa Parece que já deu o horário Então Já desliga ele aqui Colocar aqui as luvas E tirar ele daqui Abra aqui A partinha E tira Aqui o prato E parece Que ele ficou Bem bonitão Agora esperamos Mais um pouco Para esfriar Pronto Agora o prato Já está frio E algumas coisas que Me impressionam Parece que essa pintura é original Aqui do Aqui do prato Não parece como se eu tivesse Pintado em cima E ainda que não aconteceu nenhuma Diferença Tipo ele Ficar com a cor diferente Parece como se a caneta Não tivesse Passado por Nenhum processo Eu posso lá Para quantas vezes Precisar Que essa tinta Vai ficar Aí Está todo Brilhoso E eu acho que Eu estou bem feliz Com o resultado Porque ficou Bonito E também Que funcionou E é isso pessoal Espero que tenham gostado De Acompanhar Aqui A minha pintura Neste prato Como eu não sei desenhar Muito bem Eu acho que se vocês tentarem Fazer com todas As instruções Que eu falei Vocês podem fazer Uma pintura bem melhor Por eu não ser O melhor Desenhista De todos Mas eu fiquei feliz Por causa Que eu consegui Que o Resultado Que eu queria Um prato Com o logo Do canal Espero que tenham gostado Do vídeo E se você gostou Do vídeo O like ajuda Bastante Se você gosta De acompanhar Caramba As coisas Que eu faço E mostro Olha Pensa E se inscreve No canal Que assim Você pode Ativar Sinta as notificações Que se você Ativar E dar todas As notificações E você Sinta Que eu tenho De novo Isso Um abração E tchau Deu tanto trabalho Pra poder fazer Tudo direitinho